Bom dia! Estamos a acordar em Montegordo e hoje é dia de vlog porque, bem, porque nos últimos dias que aqui temos estado com os nossos amigos, toda a gente me tem chateado a cabeça e me tem dito que eu devia fazer mais vlogs para vocês me conhecerem melhor. Então, hoje acordei, é o nosso último dia aqui em Montegordo, vamos regressar para Lisboa depois do almoço e decidi fazer vlog. Então, o que é que vai acontecer? Ainda é muito cedo, não dá para perceber se vai estar bom tempo, mas tem estado muito calor nos últimos dias. Eu e o Daniel acordámos mais cedo que o resto do pessoal e decidimos ir tomar o pequeno almoço fora e passar amanhã na praia. Por isso, bora lá, que ele já está pronto. Os senhores estão a olhar. Eu ia começar a falar e percebi que eles estavam parados a olhar para nós. O que é que se passa ali? O que é que estão a fazer? O que é que estão a sair? Estamos a tomar o pequeno almoço e vai dar para apanhar um banhinho de sol porque nós estamos os dois. Nós somos a vergonha deste país. Nós estamos os dois em modo copinho de leite e está a começar o outono, portanto. Bem, mas ainda bem que é um outono que sabe a verão e que ainda nos permite vir à praia, não é? É mesmo, porque isto me parece outono. Olha, levantámos o drone e vamos mostrar-vos um bocadinho da praia então. E então, ela tem a toalha, não é óbvio, porque é senhora. E eu tenho a toalha amarela. Óbvio... Eu tenho a toalha. Como é que é a Lívia? Tá bom, né? Estão a semana no mergulho. Boa, está, está quentinha, só que o mar está super agitado. Já. Estavam mesmo a poder mandar o mergulho, só que os nadadores salvadores não saem dali e não deixam ninguém para viajar. Vamos para a piscina? Queres ir? Para a piscina de nossa casa? Sim. Pá, pelo menos sempre aproveitamos um bocadinho mais. Sim, podes dar mergulho à vontade. Estar aqui na praia e não poder mandar mergulho. Bora então? Bora. Mas é lá a piscina. Está convidada a entrar na piscina do nosso condomínio privado. É só nossa? É só nossa. Como é que não tem ninguém aqui com este calor? Vamos almoçar para ir e morar para Lisboa? Já está feito almoço. Acho que a Sarah e a Sarah estão a fazer. Também. E nós aqui tipo, está-se bem. Então vamos. Pronto. Então tivemos mesmo assim a vida facilitada. Chegámos a casa e ela já tinha um almoço feito para nós. Obrigado. Vamos almoçar, fazer as malas e regressar a Lisboa. Nós já cá estamos. Estamos agora no carro a caminho do CCB. Hoje são os blogs do ano e eles vão anunciar os nomeados. E... E... E coisa. Coisa. E este é maluco. Olha, boa sorte. É lá atrás. Coloca isso ao peito. Só para identificar a diferença. Sabes o que é isto? O que é? Isto é para nós estarmos identificados porque estamos... Nomeados. Estão a encosta, não sei o que eu faço. Não sei o que eu quero dizer. Olha o nome da Daniela. Olha, bom. Que lindo. Olha, e o meu cabelo assim. Gostas a tocar ou não? Mas deve ter que ter que estar crescendo, tenho tudo. Já me está a tocar aqui. É maravilhoso. Pode outra vez, não é? Assim mais curto. Eu não sei. Eu acho que fazia um câmera azul. Ele está a gravar. Olá pessoas. Solid. Solid. Muito boa noite a todos, obrigado pela vossa participação, pela vossa presença. Estamos aqui para dar a conhecer pela terceira vez, pelo terceiro ano consecutivo, quem são os nomeados para estes prémios únicos, pioneiros e que por si só têm algo a dizer à sociedade e ao mercado. Os vlogs são nas categorias de entretenimento, lifestyle e moda e beleza. São estes os nomeados. Um, dois, três, listen, you can keep the money, the cars, the clothes and the bank, but the love of the music is why I'm in this game. Os Luencers, que todos vocês utilizem. Opa, Daniel, por lá está sempre tão bom. São horas. O que é que queres? Já reparaste que há comida? Já, mas eu sou muito desrescido com a comida. Eu provei uma teia desta, mas está bom. Só que já não é muita escolha, não é? Havia comida. Sem gomas. Mas é cheirado. Sem gomas, é. O que é? É picante. É picante. Eu acho que é camarão. O que é? O que é? Ok. O senhor trouxe mais comida que grava. Já ninguém vai embora, vai se levantar aqui. Aqui? Estão a se levantar aqui. So guys, hoje é dia de boas notícias e que venham mais dias destes, quer dizer, acordámos, fomos para a praia, quase nossa, daí fomos para a piscina totalmente nossa e agora chegamos a Lisboa e podemos partilhar convosco esta enorme alegria que estamos nomeados para os blogs do ano e as votações começam já amanhã. Portanto, vocês vão estar a ver isto e as votações já começaram até ao dia 20 de outubro em blogsdoano.pt, vocês podem votar em Olivia Ortiz, I know, provavelmente vocês vão ver o resto da malta que está na mesma categoria do que nós e vão dizer Ah, Olivia, I like you but not enough. Ok. Olivia Ortiz. Pensem melhor, as outras já conquistaram muitas coisas e elas já têm canais há muitos anos e nós precisamos disto. Pá, no fundo, vou ter aquela conversa clichê que toda a gente tem que é, já basta estar nomeado. Estar nomeado já é muito fixe, é o reconhecimento do nosso trabalho, é o reconhecimento daquilo que temos feito, é o reconhecimento da nossa evolução, aquilo que eu vos estava a dizer hoje quando estava na piscina, de chegar ao YouTube e estar muito formatada e estar rígida e até descobrir que eu sou um bocadinho camera shy, tenho um bocadinho de vergonha em frente à câmera de mostrar, pronto, na minha verdadeira essência, como toda a gente diz, ok, já chega de chá, mas é fixe perceber que isto é uma jornada, que este percurso vale a pena ser percorrido e que a evolução é notória e que estou melhor agora do que estava no início do canal, já passou mais de um ano e este, olha, espera lá, vamos fazer as contas à vida, eu estava a dizer que o dia tinha sido em grande, vamos pensar de maneira global, o ano está a ser em grande, recebemos a nossa placa dos 100k, chegámos aos 100 mil subscritores, recebemos a placa dos 100k, ganhámos o prémio de melhor canal de viagens do YouFest e agora estamos nomeados para os blogs do ano, ganhamos ou não, não importa. Categoria lá está. Ah, eu não tinha dito ainda. Acho que não, não sei. Pronto, ok. Categoria Lifestyle. Há muita gente que diz, ah, não sei o quê, as categorias, eu acho que não vale a pena categorizar as coisas, eu sou um bocadinho contra os rótulos, nós somos demasiado complexos para fazer vídeos só sobre moda, só sobre beleza, só sobre maquilhagem, só sobre culinária, desporto, tecnologia, nós temos um bocadinho disso na nossa vida. O canal do YouTube não foi para ter uma categoria específica, foi para partilhar um pouco do nosso mundo, um pouco do nosso dia-a-dia. Se hoje me apetecer fazer um vídeo sobre maquilhagem porque vou um determinado evento, eu vou fazer isso convosco. Claro. Se me apetecer partilhar uma receita de que eu gosto muito, se me apetecer fazer um unboxing de algum gadget que eu acho que é importante para a minha vida e que vocês vão gostar de conhecer, vou fazer, partilhar as viagens, partilhar bastidores dos meus programas de televisão ou de dias de trabalho, eu vou fazer, sem categorizar. Acima de tudo, eu espero sempre é que vocês gostem, porque a malta aqui deste lado está a esmerar-se boé. Por isso, se gostaram deste, deixem o vosso like, subscrevam o canal e nós agora vamos beber um copo. Beijinhos. Tchau.